É um documento que ao invés de ajudar, ele faz a prejudicar o caso. E documentos do sindicato muitas vezes podem se tornar contraprovas. Como assim, Lucas? O cliente diz que planta na terra riacho seco. Traz o documentozinho do riacho seco. Aí, eita, doutor, o senhor mandou eu ir lá no sindicato, não foi atrás de novas provas? Olha, consegui um monte de coisa. E aí você vê a fichazinha do sindicato, mas lá está dizendo que o cliente planta no sítio Pedra Branca. Que você não tivesse lido, você ia juntar. E aí, lá na hora da audiência, o julgador ia perguntar, peraí, o senhor plantou no riacho seco ou é na Pedra Branca? Então, isso é só um exemplo de como vocês têm que pensar para não juntar contraprovas, porque depois essas ideias, esses documentos, novas contraditórias, podem ser muito problemáticos. Contradição, gente, em questão de área é muito perigosa.